Ela é, cara, ela é um grande salvador de pessoas que provavelmente seriam fudidas na vida. Elas são pessoas fudidas, são comediantes com vida fudida, então é meio isso. Cara, todo mundo que cai na comédia, todo mundo não, não vou generalizar, mas eu tenho certeza que 80% é gente que é fudida de alguma maneira, ou na profissão que não queria, ou na família meio desajustada, ou qualquer outra coisa que leva pra comédia e a comédia faz assim, ó, tá, vem aqui, vem aqui, senta no colo aqui, senta aqui. É tipo o Alcoólicos Anônimos, é isso, é tipo o Alcoólicos Anônimos, a comédia é meio isso. E aí, você tem que dedicar pra caralho, porque ela é meio um relacionamento abusivo também, né, porque você precisa, ela fala, ok, eu vou ficar com você. É tipo a mina muito gato com o cara muito feio. Ela falou, vou ficar com você, só que daí ela começa a ficar doida em cima e a comédia é desse jeito, cobrando pra caralho, você precisa fazer, quanto mais você vai conseguir, e se você, é injusta, não é injusta, é injusta, se você deixar de fazer um pouco, você já perdeu tudo que você tinha, mano. Então, você precisa estar sempre, sempre ativo, ou seja, a gente é os vagabundos mais trabalhadores que tem. Mano, para, vocês trabalham pra caralho, eu tô ligado nisso, de verdade, mano. Eu cansei de ir na casa de vocês, era um escrevendo, vocês tinham um palanquinho lá, eu lembro, até um bagulho pintado atrás, testando piada, você chamava a gente, tipo, não, vem cá, aqui hoje eu vou testar piada, eu me sentia uma privilegiada, né, caralho, caralho, cara, foi bons tempos lá, morando com os moleque. Mano, vocês testavam muita coisa, e mano, você é um dos caras que meio que, muita coisa no mercado é sua, mano. Tem bastante coisa, tem bastante coisa, mas é meio isso, é medo de, porque como eu sei que eu sou todo fudido, que eu não estudei, eu não tenho uma faculdade, eu não sei fazer outra coisa, assim, então, um pouquinho disso é medo de ter que fazer outras coisas que eu não vou conseguir desenrolar, tá ligado? Eu lembro da história, gente, que eu tava lá na casa dos moleques, aí trocando ideia com o Tiago, o Tiago se matando pra caralho, aí ele, você acha que eu sou mais foda? Porque eu tô bombado pra caralho? Ah lá, a cara do Alfonso, pode ver. Ó, da Kefra, é dele, não sei do que, é dele, ele, é, tudo meu. Não, não, mas não ganhava tanto assim, mas era do caralho. Escrevi a peça da Kefra com a Bruna Luiz, na época, ela... Caralho. Lembra da Kefra? Lembro. Uma menina que fazia uns vídeos, ela é bem engraçada, depois ficou, puta, mas era gente boa. Puta, ficou ruim depois, né? Não, eu acho que ela foi pra outra linha, e ela queria muito ser atriz, eu cheguei a conhecer ela, assim, ela queria muito, muito, o sonho dela era ser atriz da Globo, e ela chegou nisso, então ela conseguiu chegar onde ela almejava. O sonho dela. Era o sonho da mina. Não, mas isso aí é legal, mas eu acho que ela foi pra um outro, um lado chato, ficar militando e etc, aí ela... Ah, eu já nem acompanho também, eu não acompanho nada também. Não, eu só vi por causa do encontro lá que ela falou... Como é que chama, essas pessoas que é retardado. Não acompanho. Ela fez lá no Mansplay, lá... Não, retardado é modo de dizer, não pode falar retardado é errado. Ah, não pode? Não pode mais, porque... Ah, por quê? Ah, porque os retardados reclamam. Vai dar uma dor de cabeça aí depois. Não vai nada. Não vai nada, né? Você é comediante. Eu... Tem licença. Eu tenho licença, eu tô com dor de ser retardado me autorizando. É isso, caralho. E um bando vendo. E um bando vendo. Ah, a nossa comunidade te abraça, irmão. A nossa fanbase te abraça, pode ficar aí, paz. Ai, caralho. Mas eu escrevi, escrevi pra ela, trabalhei um tempo no Borda dos Fundos também, escrevi com os caras, aprendi pra caralho. Caralho, sério? É, mano, fiz um trampo com os caras lá, fiquei quatro, cinco meses escrevendo uma coisa. Escrevia um pouquinho antes, depois fiquei no Rio de Janeiro escrevendo com os caras, foi uma puta experiência. Lá foi uma das experiências mais fodas que eu tive, porque, mano, eu tava junto na mesa, assim, uma mesa desse jeito, assim, ó. E aí tava do nada o Fábio Porchat, o João Vicente de Castro, o Gregório do Vivier, o Ian, os caras pica na época. O cara, o Porto dos Fundos era, lembra dos Porto dos Fundos? Puta, o canal que era engraçado pra caralho. Bom demais, né? Tamo só falando de coisa saudosa, né? Só coisa nossa. Só que já foi. Só coisa boa, né? Não, e aí eles, eles, eu na mesa com os caras, eu escrevia, né? Eu era um dos roteiristas, mas não era aprovado nada, meu, sério. Eu escrevia 10 roteiros, era um, era aproveitado e mexiam nele ainda. Porque eu tava aprendendo pra caralho, então eu aprendi a desapegar demais, assim, com os caras. Foi muito legal ter essa experiência. Porque os caras lendo e falam, não, isso aqui não é engraçado. E você fala, caralho, é ruim ouvir isso. Mas é do caralho você entender que a roda tem que continuar girando. Se o meu trabalho é escrever, então isso não é engraçado? Vamos tentar uma próxima coisa, irmão. Então, eu tenho uma dúvida.